Oi gente, aqui é o Ramon Rodrigues e esse é mais um Drop Sonora e tá vindo a vinheta aí ó. Começando o programa de hoje falando da banda Blink-182, que cancelou os dois shows que faria junto com a banda Linkin Park. O show se chamaria Blinkin Park, juntando o nome das duas bandas. E após a banda Linkin Park ter cancelado a turnê que fariam devido ao falecimento do vocalista Chester Bennington, a banda Blink-182 cancelou os dois shows, justificando que não teria como o show acontecer sem o talento e sem a voz do Chester. O Chester infelizmente nos deixou daquela maneira que todo mundo já sabe e agora ficam as condolências aos companheiros de música e aos familiares, né? Agora falando daqui do Brasil, o grupo Aviões, que tirou o finalzinho do forró do nome, gravou em Brasília o DVD que comemora os 15 anos do grupo, somente com o vocalista Xande Avião. A Solange Almeida que saiu do ano passado pra cá, não participou da gravação, mas a banda teve como participação especial nessa gravação a cantora Kel Smith e o cantor Tiaguinho. O DVD foi gravado nas margens do Lago Paranoá, lá em Brasília, e vai ser lançado em breve com regravações e também músicas inéditas. Vamos ficar ligadinhos. Falando agora da banda Stereofant, que lançou o clipe do primeiro single do segundo álbum na carreira deles, e o nome da música se chama Homem ao Mar e vai fazer parte do álbum Mar de Espelhos. Homem ao Mar conta a história de um homem que foi ao mar navegar e o clipe é um verdadeiro filme que conta a história junto com a música desse Homem ao Mar. Tá tudo muito bem produzido. O link do clipe pra você assistir e pra você ouvir a música também, que é um somzão da zorra. Tá na descrição do Dropsonora e é muito bacana. Clique e assista. E a banda Bastardo Roots lançou, novamente, o primeiro EP da carreira deles, que se chama Volume 1, só que o EP tá remasterizado, né, gente? Outra coisa, com cinco faixas e uma música nova entre essas cinco faixas, né? A banda mistura elementos do rap, do reggae e do punk, viu? E pra você ouvir o EP é só clicar no link que tá na descrição do Dropsonora, a gente recomenda, porque o som dos cariocas, a banda é de cariocas, o som tá muito bacana. E esse foi mais um Dropsonora. Siga o Sonora 2.0 nas redes sociais e fiquem ligados em tudo que postarmos por lá, entre notícias, memes, links, os nossos próprios programas, curiosidades e muito mais. Me sigam também nas redes sociais, tá tudo aí passando aí embaixo pra você não esquecer, não tem como escapar de me seguir. Deem aquele joinha no vídeo, comente aí se você gostou, inscreva-se no nosso canal e compartilhe o nosso canal pra todo mundo conhecer o nosso trabalho, né? E não percam, na próxima quarta-feira tem mais um Timeline com o João Machado, fechando o mês de julho. E assistam também a matéria que a gente fez lá no Prêmio da Música Brasileira, no dia 19. A matéria foi pro ar no dia 21, tá muito bacana, é mais um xodazinho da gente. A gente tá amando essa matéria lá no nosso canal, tá bom? Um beijo e até segunda-feira que vem.